O registro já inicia com o elefante avistando um rinoceronte com o seu filhote próximo do seu território. E rapidamente, o mamífero gigante parte para cima do rinoceronte, sem ligar para nada. E com isso, vemos o elefante atropelando o filhote junto com o adulto de uma só vez. O filhote sai rolando por debaixo do rinoceronte adulto, e logo em seguida, eles fogem rapidamente do local, dando a vitória unânime para o elefante.